Confidential, desde o consulado britânico-general de São Paulo para a embassada britânica do Rio de Janeiro. O grupo de terroristas, responsável por esse murder, deixou leifletes, acusando-o de trabalhar para a CIA, que parece muito inaltecente. Jogaram panfletos dirigidos ao povo brasileiro, onde faziam a seguinte ameaça. Como ele, existem muitos outros, e sabemos quem são. Todos terão o mesmo fim, não importa quanto tempo demore. O que importa é que sentirão o peso da justiça revolucionária.